Olá, de volta com informações sobre as eleições 2018. E olha, essa semana, Paulo, a Constituição Federal completou 30 anos. Em entrevista exclusiva à NBR, o presidente Michel Temer afirmou que o texto constitucional devolveu a soberania ao povo brasileiro. Segundo ele, as eleições são a manifestação do povo, que é o dono do poder. Qual é a âncora? Qual é o suporte da democracia? É a soberania popular. Por isso que a Constituição diz, eu sou presidente da República, mas eu sou autoridade constituída. Eu não sou autoridade por conta própria. Autoridade por conta própria no nosso sistema é o povo. Quando a Constituição diz, de uma forma singela, todo poder emana do povo, ele diz, olha, ninguém se meta a ser dono do poder. Você pode ser uma autoridade constituída. Alguém te delega o poder. Quem é que delega o poder? É o soberano. Quem é o soberano? É o povo. E agora, exatamente nas eleições do dia 7 de outubro, nós vamos ter a manifestação daquele que é dono do poder. Você, ao dar o seu voto, você está dando uma procuração para cuidar da sua grande casa, que é o seu país. E olha, Renata, ouvimos aí o presidente Michel Temer, que foi um deputado constituinte ali em 1988, quando a Constituição foi promulgada. E existem no país dois tipos de sistema, Renata, o proporcional e o majoritário. Vamos ouvir agora a advogada especialista em direito eleitoral, Mariana Albuquerque Rabelo, que vai explicar como funciona o sistema majoritário. Hoje, no Brasil, nós temos esse sistema misto, majoritário e proporcional. Para alguns cargos, para a chefia do executivo, então, para prefeitos, governadores, presidentes, e também os senadores são eleitos pela via majoritária, que é o voto que é mais fácil, talvez, de compreender. O que recebe maior número de votos é o candidato eleito. Esse é o sistema majoritário. E agora, a advogada Mariana Albuquerque vai explicar para a gente como funciona o sistema proporcional. O sistema proporcional que nós temos no país hoje, por sua vez, é utilizado para eleição de vereadores, de deputados estaduais, federais, distritais. e ele já tem um sistema diferenciado na apuração dos votos. Como funciona? Hoje, para a eleição proporcional, os partidos podem lançar candidatos de forma individual, isolada, ou por coligações. Em um caso ou em outro, os votos são sempre somados, todos os votos daquele partido ou todos os votos da coligação são somados, e a apuração dos votos e a verificação de quais candidatos vão ser eleitos é feito a partir de contas do quociente eleitoral e do quociente partidário. Como se dá essa sistemática? Uma vez que, após as votações, é apurado o número total de votos válidos. Os votos válidos são aqueles votos que são dados para candidatos ou legendas. Então, o eleitor pode não só escolher um candidato, ele pode optar por votar para uma determinada agremiação partidária, também é válido. E são descontados dos votos válidos os brancos e os nulos. Então, esses não entram na conta dos votos válidos. Pois bem, apurados o total de votos válidos, eles, para a apuração do quociente eleitoral, são divididos o total de votos válidos pelo número de cadeiras a serem ocupadas. Então, colocando em um exemplo para ficar mais fácil, em um determinado estado, vamos supor que a Assembleia Legislativa ali conte com 10 deputados estaduais. Se naquele estado houve 50 mil votos válidos, o quociente eleitoral vai ser 50 mil dividido por 10, que é o número de vagas a serem preenchidas. Bom, o quociente eleitoral, então, vai ser 5 mil. Olha, e agora há pouco, como a gente já viu, o presidente Michel Temer falou com a imprensa no Centro Integrado de Comando e Controle. Vamos rever como foi. É só fazer um breve relato que eu vim ao centro, que está acompanhando as eleições em todo o país, e pude verificar agora em contato com as autoridades dos vários estados brasileiros, que tudo transcorre com a maior tranquilidade. É só fazer um breve relato que eu vim ao centro, que está acompanhando as eleições em todo o país, e pude verificar agora em contato com as autoridades dos vários estados brasileiros, que tudo transcorre com a maior tranquilidade. Agora, realmente, o efetivo que está trabalhando é um efetivo extraordinário. Mais de 300 mil pessoas que estão trabalhando nessa atividade. não tivemos mais do que 300 e poucas prisões, não é? Portanto, num universo de 147 milhões de eleitores, nós estamos verificando que o povo brasileiro ordeiramente está exercendo a sua soberania, portanto, dando por meio do voto uma procuração àqueles que vão dirigir o nosso país. Eu pude verificar agora, pelo ministro da Segurança, o Jungmann, que isto é fruto do SUSP, do Sistema Único de Segurança Pública, que nós inauguramos o nosso governo, nós estabelecemos o nosso governo, não só o Ministério, mas, em consequência, do Ministério também, um sistema único de segurança para todo o país, que faz essa integração extraordinária que eu pude agora constatar. De modo que tranquilidade absoluta no país, eu quero até cumprimentar a todos aqueles que se dedicaram a essa tarefa, a partir dos tribunais, do Tribunal Superior Eleitoral, dos tribunais regionais eleitorais, da Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Federal, dos agentes todos que trabalharam nessa matéria, as Forças Armadas, enfim, todos aqueles que patrioticamente sabem que este é um grande momento para o país, que é o momento de escolher os membros do Executivo, dos Executivos e dos Legislativos que vão dirigir o país. Eu acho que hoje nós estamos dando um exemplo daquilo que poucos imaginavam que poderia acontecer. Ou seja, o dia do pleito é um dia inaugural de uma pacificação, de uma harmonia extraordinária em todo o país. Presidente, o senhor, que é antigo nessa redemocratização, já viu muitas eleições. O senhor caracteriza esta, especialmente mais moderna, como um novo modelo de um sistema eleitoral em relação à disputa, em relação, por exemplo, aos atos de violência, são diferentes. Agora eles são nas redes sociais, são fake news, enfim. Como é que o senhor avalia isso? É inevitável as falsidades que se alardeiam, muitas vezes, pela rede social. Mas eu acho que o Brasil está dando um exemplo. Você sabe que, ao longo do tempo, nós fomos estabelecendo, o país foi estabelecendo uma legislação muito oportuna para o momento atual. Você veja que tudo o que se fez nesta última, antes desta última eleição, era muitas vezes criticado, por exemplo, a impedimento de contribuições de pessoas jurídicas, mas as pessoas conseguiram fazer a sua campanha, tanto na área federal como na área estadual. Houve menos tempo, o que foi útil, penso eu. Houve menos dinheiro, o que também foi útil. E, em consequência, houve menos violência, a não ser esta que você está retratando pela rede social, mas que não tem a significação de uma violência, digamos, de natureza pessoal ou de natureza quase presencial. Presidente, o seu candidato, ele não deve ter mais de 2% de votos, segundo todas as pesquisas. O senhor esperava uma derrota tão acachapante? Não, ele fez o seu papel, fez um papel muito bonito, um papel muito interessante, porque revelou muita seriedade em todos os momentos, em todos os momentos em que ele se manifestou. É uma pessoa que tem currículo, tem tamanho, já provou isso em várias oportunidades. Ainda agora, quando nós o designamos ministro da Fazenda, nós conseguimos fazer, por meio da equipe que nós formamos, nós conseguimos fazer o que todos sabem, inflação abaixo de 4%, juros bem menores do que aqueles que nós encontramos, de modo que ele fez um papel de pregação muito oportuno durante a campanha eleitoral. O fato de ter votos, não ter votos, isso é assim mesmo, Churchill ganhou a guerra e não ganhou a eleição. O senhor está surpreendido com alguma coisa nesse resultado que se avizinha? Não, você sabe que as pesquisas, eu não sei o que vai acontecer, vamos esperar o resultado, mas as pesquisas já denotavam a possibilidade possível de um segundo turno, não quero antecipar nada, vamos esperar o resultado depois de 19 horas, quando se encerram as votações em todos os estados, mas vamos esperar com tranquilidade. O senhor chamou ministros para estarem com o senhor a partir do fechamento das urnas, como é que vai ser esse acompanhamento? Pela televisão, nós vamos acompanhar olhando naturalmente, pelo rádio, vamos depois examinar o resultado e fazer uma avaliação, uma avaliação entre nós, aliás, eu não chamei exatamente, eu convidei, eu estarei lá na Alvorada, e quem quiser ir até lá, estará conosco para nós discutirmos, acho que vale a pena discutir, mais do que nunca, o Brasil de hoje. O senhor pretende fazer pronunciamento assim que sair o resultado? Vamos esperar o resultado, depois eu verifico. Depende do resultado, o senhor faz pronunciamento? Não, vamos esperar o resultado, depois eu me manifesto. Está bem? Então, daqui a pouco, a gente volta com mais informações sobre as eleições de 2018. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. A TV do Governo Federal.